O último programa traz Elisiane Gama, candidata a prefeita de São Luís pelo PPS. Ela tem 39 anos, é maranhense do município de Araguanã. Aos 29, foi eleita deputada estadual. Em 2010, dobrou a quantidade de votos de 15 para 37 mil votos. Nas últimas eleições municipais, concorreu a prefeitura de São Luís e ficou em terceiro lugar. Em 2014, foi eleita deputada federal mais bem votada, com mais de 130 mil votos. A candidata agradeceu o espaço aberto pelo programa Avesso e aproveitou o tempo para conversar com o jornalista Américo Azevedo sobre as principais ações de seu programa de governo. Poderia definir três aqui que são relevantes, que é na área da educação, reformar todas as escolas e a construção de oito escolas de tempo integral, que ficarão abertas aos finais de semana para a comunidade. Temos também a construção do novo hospital de urgência e emergência, que será feito através de parceria público-privada, porque é a única forma que você tem hoje de fazer esse tipo de investimento. E a nossa terceira grande iniciativa, que é o novo corredor de transporte de São Luís. Durante a entrevista, a candidata foi questionada sobre seu posicionamento na Câmara Federal durante a votação da abertura do processo de impeachment, sobre sua história de vida e as prioridades da gestão. O objetivo do programa é mostrar um olhar diferenciado do perfil de cada candidato. Com a candidata Elisiane Gama, encerra o ciclo das entrevistas. De todos os candidatos convidados, não vieram o prefeito, Edvaldo Alanda Júnior, e também o Wellington do curso. A avaliação é sempre muito positiva, porque os candidatos tiveram, nesse período todo, tempo para expor, para explicar suas propostas, para dizer seus programas. Enfim, o resultado é positivo e mais ainda agora. É nós aqui abrindo esse espaço democrático que só nós, com a nossa capacidade, a gente fez.